Quero cumprimentar a mesa, cumprimento já a homenageada, do início da tarde, a Kelly, em seu nome, Kelly, a OMST e a todas as mulheres, cumprimento Zé Alfredo, Paulo Torres, deputado Paulo Teixeira, meu amigo Floriano, enfim, os demais, é um prazer estar aqui com vocês, conhecendo o Ribeirão Preto. Eu começaria assim, dizendo para vocês o seguinte, a deputada, há pouco, a deputada Bebel, falou da Constituição, e o Floriano também, na sua apresentação, eu não vou fazer uma exposição em PowerPoint, tá? Pessoal, vocês vão ter que olhar bem para mim, então, agora. Eu começaria fazendo referência, deputado Paulo Teixeira, à Constituição Federal. tão espizinhada, tão maltratada. Pretende-se romper o Pacto Social de 1988. Há um link muito forte, eu vou falar para vocês sobre reforma tributária, mas não há como deixar de mencionar a PEC 06, porque ela, de fato, a PEC 06, essa nova previdência, ela significa, na prática, uma ruptura, uma quebra do Pacto Social da Constituição de 1988. E vou fazer duas menções a vocês sobre a Constituição Federal, que expressa bem, resume o que seria esse Pacto Social de 1988, que está sendo, ou que se intenta romper com a nova previdência. E já se começou a romper com a reforma trabalhista, com o PEC, com a emenda do teto de gastos, mas veja o que diz o artigo 3º da nossa Constituição Federal. Artigo 3º da Constituição. Eu vou fazer referência, deputado, apenas ao primeiro inciso. São quatro incisos no artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Fundamentais. Todo mundo sabe o que significa fundamental, não é? Se a gente pegar ali o dicionário, fundamental é o que dá suporte, é o que alicerça. Tem até um sentido figurado no dicionário, que é aquilo que é essencial, o básico. É o básico, é o elementar. A gente não pode viver sem o que é fundamental, certo? São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso I. Inciso I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o primeiro inciso. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, esse é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E vou passar para vocês para o artigo 6º da Constituição. O artigo 6º está compreendido em um título, que é dos direitos e garantias fundamentais. Título 2 da Constituição, no artigo 5º. Direitos e garantias fundamentais. Olha a palavra fundamental mais uma vez aí. São objetivos fundamentais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E lá no título 2, artigo 5º, direitos e garantias fundamentais. O 6º, o artigo 6º, é o capítulo 2, deputado Paulo Teixeira, desse título. O capítulo 2, dos direitos sociais. Todos sabem aqui quais são os direitos sociais, que são os direitos fundamentais da nação brasileira? Muito bem. Vou dizer para vocês quais são os direitos sociais do artigo 6º. O que são direitos sociais fundamentais? Artigo 6º. É um artigo bem curto. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, Floriano, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Percebem? São direitos sociais fundamentais. O trabalho, a previdência social, a saúde, a proteção. E vejam, são esses direitos sociais fundamentais que estão sendo negados pelo Estado brasileiro. Agora, vejam, se nós instauramos esse chamado Estado Social ou Estado de Bem-Estar Social em 1988, que os estudiosos chamam de um Estado de Bem-Estar Social tardio. Por que tardio? Tardio em referência ao Estado de Bem-Estar Social após a Segunda Guerra, que foi instaurado 40 anos antes. Então, é tardio por isso, porque o Brasil instaurou na Constituição de 1988 o Estado de Bem-Estar Social 40 anos depois de ter sido instaurado no mundo mais desenvolvido, especialmente na Europa. Certo? Então, o que vocês acham que é necessário para garantir, na realidade, esse Estado Social da Constituição, que está na letra da lei? como é que vocês acham que a gente materializa esse Estado? Como é que vocês acham que nós conseguimos garantir para o povo brasileiro esses direitos sociais? O que é que precisa para que esses direitos sejam uma realidade no país? A gente precisa de muita coisa, mas uma delas, a gente precisa de tributos, de impostos, para financiar esse Estado Social. Alguém discorda de que nós precisamos... É com os impostos que a gente viabiliza esse Estado Social? Alguém discorda disso? Eu acho que não, não é? A gente precisa de impostos. Agora, assim, dizem que dos impostos e da morte a gente não escapa. Certo? A gente não escapa nem dos impostos e nem da morte. Bom, se a gente não escapa dos impostos e eles, naquela frase célebre do Oliver Holmes, que é um pensador, um filósofo, que diz que o preço... Aliás, está no frontpício da Receita Federal dos Estados Unidos, essa frase. Os tributos ou os impostos são o preço que se paga por uma sociedade civilizada ou por uma civilização. Esse é o preço que a gente tem que pagar pelo Estado de bem-estar social, os impostos. Agora, qual o problema, Kelly? É que eles precisam, bom, em primeiro lugar, ser cobrados. E segundo, eles precisam ser justos. Eles precisam ser justos. Se a gente não pode escapar dos impostos, que eles sejam justos, distribuídos e cobrados de uma maneira a observar, a obedecer a capacidade econômica, a capacidade das pessoas de pagar impostos. O problema é que no Brasil os impostos são extremamente injustos porque são justos. E a gente vai tentar demonstrar para vocês. Antes, eu quero aqui mencionar algumas frases para vocês, eu acho curioso. Eu fiz uma pesquisa, eu fui no Google, sabe? E só quero, eu vou pesquisar aqui algumas frases, alguns pensamentos sobre impostos. E eu encontrei coisas extraordinárias, assim. Eu vou citar para vocês uma frase sobre impostos de um liberal, que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, um liberal chamado Thomas Paine. Se tem economistas aqui, é onde conhecer o Thomas Paine. Olha o que disse o Paine sobre os impostos. Existem dois tipos de pessoas numa nação. Aqueles que pagam seus impostos e aqueles que recebem e vivem dos impostos. Percebem? Existem dois tipos de pessoas, as que pagam os impostos e aquelas que usufruem dos impostos. pagos. Olhando aqui para esse auditório, a gente está fazendo parte do primeiro grupo. Nós somos os que pagamos os impostos. Tem uma parcela, uma fração pequena dessa sociedade que ela não paga, ela só usufrui dos impostos que a gente paga. Frase de um liberal, conservador. Olha essa outra frase, ela é interessante. É de um comediante também americano, do início do século, morreu no século, início do século XX, Will Rogers, o nome dele. Ele estabeleceu a diferença entre a morte e os impostos. Paulo Gil. O que ele disse sobre morte e os impostos? A diferença entre a morte e os impostos, deputado Paulo Teixeira, essa vai lhe interessar, é que a morte não piora quando o Congresso se reúne. Entendeu? O Congresso se reúne, ele não consegue piorar a morte, mas os impostos ele com certeza consegue. Aliás, ele tem feito isso com muita competência, ele tem piorado os impostos no Brasil. frase de um comediante. É uma frase engraçada, mas ela tem uma, assim, um dado de realidade, não é? Interessante. Olha o que diz para os economistas, Arthur Laffer, ou Leifer. Aliás, tem até a curva de Laffer, não é? Aquela curva que a partir de determinado ponto, se pagar mais impostos já é contraproducente, não tem retorno, enfim. Ele trabalhou, inclusive, no governo Reagan, ou Bush. Olha o que diz o Arthur Laffer sobre os impostos. A melhor maneira de ajudar os pobres, eu não vou completar, vamos imaginar aqui o que o Arthur Laffer falou. Qual a melhor maneira de ajudar os pobres? Isso em relação aos impostos. Você sabe o que ele disse? É reduzir os impostos dos ricos. Não é interessante? Isso tem tudo a ver com renúncia fiscal, não é? Porque o que está por trás, o que sustenta, a ideologia que sustenta a renúncia fiscal? Tem que diminuir os impostos dos ricos, que são os empregadores, os geradores de riqueza, para que nós, os pobres ou os remediados, ganhemos com isso. Então, o Laffer já disse, a melhor maneira de ajudar os pobres é reduzir os impostos dos ricos. Olha que interessante. Eles têm feito isso também com muita competência. E eu vou finalizar com mais uma frase de impostos. Do Voltaire, um grande luminista, Voltaire, francês. a arte de governar geralmente consiste em expoliar a maior quantidade possível de dinheiro de uma classe de cidadãos para transferir para outra. Voltaire, a arte de governar consiste em expoliar o maior número possível de pessoas de uma classe, o máximo possível para transferir essa renda para outra classe. Vejam, basicamente é isso. Ideia de Voltaire. Alguma semelhança com o que nós vivemos no Brasil? Alguma semelhança? Pois é isso que a gente vive no país. não é? Exatamente isso. Márcio, o Márcio, o artista extraordinário, Márcio. Márcio, você, você com a tua música, você mudou o que eu ia dizer aqui hoje. E eu te agradeço e você vai já entender por quê. O Márcio cantou uma música do Gonzaguinha extraordinária. Não é, Márcio? Se não estou enganado, o título é Um Homem Também Chora, mas é mais conhecido como Guerreiro Menino, não é? Mas eu acho que o título mesmo oficial da música é Um Homem Também Chora. Se vocês prestarem atenção para essa música, o que diz ela em um determinado trecho? Um homem, isso vale para a mulher também, claro, mas a letra original é Um Homem se humilha, se castra o seu sonho. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. Sem o seu trabalho, o homem, claro, e a mulher, não tem honra e sem a sua honra se morre e se mata. Não dá para ser feliz sem honra e sem trabalho. Não dá para ser feliz. Vocês acham que dá para ser feliz sem honra e sem trabalho? não dá, não é? Só que a gente tem o direito de ser feliz ou não tem direito? Invariavelmente, as razões que justificam a nossa existência, a nossa vida, se vocês pararem para pensar cinco segundos e imaginarem o seguinte, qual é a coisa mais importante para a minha vida? Isso vale para pessoas também. Pode ser uma pessoa, pode ser um filho, a mãe, o pai, uma causa. A coisa mais importante para a minha vida é isso? Muito bem. Podem ter certeza de uma coisa, vocês são capazes de morrer por ela, se necessário for. então, a razão que a gente tem para viver é a mesma que a gente tem para morrer. É por isso que a música do Gonzagueinha tem uma potência mágica extraordinária. Sem honra e sem trabalho. Não é? É. O homem morre e o homem mata, por isso. E os tributos ao longo da história da humanidade já provocaram muitas guerras. Então, qual é a realidade que a gente vive no Brasil para entrar para a minha parte, para a segunda metade da minha fala? Eu devo ter chegado aos 15 minutos, não é? É que a Anfip, Floriano, presidente aqui na mesa, a Fena Físico e uma série de parceiros e entidades, o Instituto de Justiça Fiscal, o Conselho Federal de Economia, enfim, uma série de outras instituições, professores, estudiosos, mais ou menos 40 especialistas, nos debruçamos sobre o estudo do sistema tributário brasileiro. Passamos aí um tempo, um pouco, mais de um ano estudando o que é isso e fizemos um trabalho, lançamos um trabalho em junho de 2018, chamado Diagnóstico, a Reforma Tributária Necessária, Diagnóstico e Premissas. É um trabalho denso de mais de 800 páginas, em que nós exatamente fazemos um diagnóstico do sistema tributário brasileiro. Identificamos muita semelhança com aquelas frases, de que a maioria é espoliada e a renda é transferida para outros. De que prevalece no Brasil essa ideia de que a melhor maneira de nos ajudar é diminuir os impostos dos ricos. Rico no Brasil, já foi dito aqui, deputado Paulo Teixeira, rico no Brasil, eu não chegaria tanto a dizer que não paga nenhum centavo de imposto, não, mas paga muito pouco, mas muito aquém da sua capacidade de pagar. E, por outro lado, os pobres pagam muito além da sua capacidade e recebem muito aquém das suas necessidades. O maior problema do sistema tributário brasileiro, ao contrário do que a gente vê na grande imprensa, não é porque o sistema é muito complexo. Muito bem. Reforma tributária no Brasil virou sinônimo de simplificação. Basta simplificar, diminuir o número de impostos e está resolvido o problema. É o que sempre nos propõe, é o que sempre se discute, deputado Paulo Teixeira, no Congresso Brasileiro. Basta diminuir e ponto. O número de impostos. A nossa visão, o nosso diagnóstico, se diferencia fundamentalmente desse. Nós não apontamos esse problema, embora seja necessário. Sempre que possível simplificar mais, mas o problema central do sistema tributário é que ele é muito regressivo. E o que quer dizer isso? é que ele incide muito pesadamente, ele onera muito as relações de consumo, bens e serviços, onera muito o orçamento das famílias e ele é muito leve, muito tênue na renda e no patrimônio dos mais ricos. No Brasil, quem ganha mais paga menos impostos e quem ganha menos paga mais impostos. Nós aqui pagamos mais impostos proporcionalmente que qualquer milionário no Brasil. Nós aqui pagamos mais impostos e a gente assegura isso a vocês, pagamos mais impostos. Então, nós precisamos, portanto, mudar essa lógica, nós precisamos reduzir a tributação no consumo porque desonera a produção, porque fortalece o mercado interno, a demanda e nós precisamos aumentar a tributação, isso mesmo, aumentar na renda e no patrimônio. É o que a gente tem que fazer. Só que nos enganam todos os dias, como tentam nos enganar com a tal nova Previdência, nos enganam todos os dias dizendo que o problema do Brasil é que a carga tributária é muito alta, indistintamente muito alta para todos, o que não é verdade, ela é muito alta para hoje debaixo. Então, eles interditam qualquer debate no sentido de corrigir o problema central do sistema tributário, que é o de que quem tem mais renda tem que pagar mais imposto, quem tem mais patrimônio tem que pagar mais imposto para financiar aquele Estado social. que a gente falou no início. Isso é que precisa ser feito, é o que a gente propõe fundamentalmente. E eu dou alguns dados para vocês, tá? Quem acha aqui que o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo? Quem acha isso aqui? Você pode levantar a mão? Quem acha que o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo? Por que vocês acham isso? Provavelmente porque vocês escutam isso com muita frequência, não é? Vocês escutam isso. Então, a gente escuta sempre, permanentemente, essa, como é que a gente chama, essa coisa que fica repetindo? mantra, esse mantra. Mas isso é uma tremenda mentira. É verdade que o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias no consumo. Vejam, há uma diferença entre dizer que o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo e o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo no consumo. Não é diferente dizer isso? Sabe por que é bem diferente? Porque em relação à renda e ao patrimônio, o Brasil tem uma das mais baixas cargas tributárias. Percebem? Os ricos do Brasil pagam muito menos impostos que os ricos dos países mais desenvolvidos. Muito menos. Isso precisa ser ajustado. Mas quem diz isso são os ricos. Por que eles dizem isso sempre? O Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. O Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Ninguém mais aguenta pagar. Por que eles dizem isso? Para que a gente não seja apresentado à realidade do país. Que a realidade é que eles precisam pagar mais. Então, o debate sobre ajuste e correção do sistema tributário e da carga, esse debate fica interditado. A gente até se recusa discutir. Não, espera aí, já está muito alto. Não, calma, alto para quem, cara pálida? Para quem que está alto? Precisa até baixar para alguns, para a grande maioria dos espoliados, mas precisa aumentar para os de cima. Então, alguns dados para vocês, que eu acho importante dizer. Olha, o Brasil tem, se nós compararmos com os países da OCDE e olharmos a média desses países, o Brasil está muito abaixo, está bem abaixo da média de carga tributária. Mas eu dou alguns exemplos para vocês. Olha, a carga tributária brasileira é de 32%, 32,2% ou 0,3% hoje. Alemanha, carga tributária é 37%. Na Dinamarca, 45%. na Holanda, 37%. Em Portugal, 34%, um pouco acima. Então, nós estamos abaixo da média, a média da OCDE é 34%. Claro, é média, há países com carga abaixo, abaixo disso e acima disso. Agora, a discussão da carga tributária brasileira, ela é bastante enviesada. Por quê? Porque a resposta é, não existe uma resposta, não existe uma carga tributária que se possa dizer que essa é certa e essa é errada. Carga tributária tem relação com o modelo de sociedade que a gente tem e escolhe. Então, se a nossa sociedade escolheu que nós temos direito à saúde, à educação, à transporte, à previdência, nós temos que ter um tipo de carga tributária para responder a esse tipo de Estado, esse tipo de sociedade. Se nós decidíssemos que não é direito social, educação, saúde, transporte, nós teremos outro tipo de carga tributária. Esse é o debate. Além disso, nós temos o problema dessa anomalia grave que é da carga tributária muito abaixo da média. Eu vou falar para vocês muito rapidamente sobre o que nós consideramos na reforma tributária solidária, a medida, digamos assim, imediata, mais importante a ser feita no que de respeito à tributação no Brasil, que é o imposto de renda à pessoa física. Imposto de renda à pessoa física. Olha, é bom lembrar vocês o seguinte, quando foi promulgada a Constituição Federal no dia 5 de outubro de 1988, vocês sabem quanto era o imposto de renda à pessoa física naquele momento, em 1988, a alíquota máxima do imposto de renda? Pois é, a alíquota máxima do imposto de renda em 1988, Zé Alfredo, era de 45%. Essa é a alíquota teto do imposto do imposto de renda. Então, veja o que aconteceu no Brasil. Nós instauramos o Estado de bem-estar social, reconhecemos que é direito social, todos são direitos sociais, a educação, a saúde, a gente já mencionou aqui. E o que que a gente precisava? A gente precisava financiar esse Estado. E o que que fez o Sarney em 1989, no ano seguinte, à promulgação da Constituição de 1988? O que fez ele? Vocês sabem o que ele fez? Baixou a alíquota máxima do imposto de renda de 45% para 25%, já no ano seguinte. Ou seja, pegou o principal imposto em qualquer país mais desenvolvido, o imposto de renda pessoal física é um imposto que estrutura o sistema, porque é o principal imposto. O que fez o Sarney baixou de 45% para 25%. Ou seja, foi o primeiro golpe no Estado social. Primeiro golpe, baixou ali com o tateto. Então, foi o primeiro golpe. Seis anos, não, seis anos, não, sete anos depois, em 1996, um outro, deputado Paulo Teixeira, grande golpe no imposto de renda, que foi o Fernando Henrique isentando, o senhor fez referência aqui na sua fala, lucros e dividendos, distribuição. Outro grande golpe. Então, o primeiro golpe, já no ano seguinte à Constituição, que foi desabar o imposto de renda para 25%, e um segundo, além do tom, a da queda, o COICE, o COICE retirando a tributação das rendas de capital, lucros e dividendos que prevalecem até hoje, já 22 anos depois, 23 anos. Então, veja, desidratou o imposto de renda. A Constituição Federal estabelece, deputado Paulo Teixeira, três critérios para o imposto de renda no Brasil, três critérios. O critério da progressividade, o que é progressividade, pessoal? É aquele princípio ou critério, no dizer da Constituição, que determina que, quanto mais você ganha, você paga progressivamente mais imposto. É um princípio de justiça. O critério da universalidade e da generalidade, são três critérios, antes, Alfredo, progressividade, universalidade, e generalidade. São três critérios para o imposto de renda no Brasil, estabelecidos na Constituição Federal. E o que quer dizer generalidade e universalidade? Quer dizer o seguinte, que esse imposto sobre a renda no Brasil, além de ser progressivo, ele tem que ser, ele tem que incidir sobre todas as rendas e sobre todos os contribuintes. Certo? O imposto de renda no Brasil não é progressivo, porque as altas rendas pagam menos impostos que as rendas médias, ele não é universal e nem genérico, porque ele não incide sobre todos os contribuintes e não incide sobre todas as rendas. Logo, o imposto de renda no Brasil, ele é inconstitucional ou anticonstitucional. Anticonstitucional. o que nós propomos é restaurar ou instaurar um imposto de renda pessoa física constitucional, aumentar o imposto de renda das altas rendas e reduzir o imposto de renda das baixas rendas. Então, a reforma tributária propõe o que, pessoal? Isentar do imposto de renda quem recebe até quatro salários mínimos. Por que quatro salários mínimos? O Diese, aliás, é um dos parceiros da reforma tributária solidária. É, pelos cálculos do Diese, aquele mínimo existencial. É o que todo mundo precisaria para ter uma vida minimamente digna, quatro mínimos, o equivalente a quatro mínimos. Então, a nossa proposta é isentar quem recebe até quatro salários mínimos. De quatro até quinze salários mínimos, reduzir até o imposto. Deputado Paulo, reduzir. De quinze a quarenta, manter os atuais, o atual patamar e aumentar o imposto de renda para quem, pessoal? Criar uma alíquota de trinta e cinco por cento para quem ganha entre quarenta e sessenta salários mínimos por mês, tá? Quarenta e sessenta salários mínimos por mês, aumentar para trinta e cinco. E para quem recebe mais de sessenta salários mínimos por mês, aumentar para quarenta por cento. Uma alíquota teto de quarenta por cento, que nem alcança a alíquota que existia na época em que foi promulgada a Constituição, que era quarenta e cinco por cento. Essa é a medida que a gente propõe imediata, além de outro, de um grande conjunto de alterações e de reconfiguração do sistema tributário brasileiro. Por que imediata? Porque, deputado Paulo Teixeira, o senhor sabe disso, uma nova tabela do Imposto de Renda não precisa de nenhuma alteração constitucional. Pelo contrário. Aliás, o que a gente propõe é para observar, para respeitar a Constituição, porque o atual Imposto de Renda não respeita a Constituição. Então, a gente apresenta uma nova tabela de Imposto de Renda. O que é que nós, nos nossos cálculos, os colegas da União Receita Federal, os auditores, nós conseguimos arrecadar, deputado Paulo, cento e cinquenta e sete bilhões de reais por ano, apenas com essa mudança, voltando a tributar lucros e dividendos, não os quinze por cento, deputado Paulo. Não, nós não defendemos apenas voltar a tributar lucros e dividendos. Isso é o básico, é o elementar. Nós defendemos voltar a tributar numa tabela progressiva, como qualquer renda do trabalho, porque o Imposto de Renda no Brasil virou um imposto sobre salário. Tributa apenas renda do salário, não tributa renda do capital. Então, é isso que a gente propõe como medida imediata, voltar a tributar numa nova tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física e arrecadar cento e cinquenta e sete bilhões por ano, que é mais do que essa, entre aspas, economia da nova Previdência, que é um absurdo, eu encerro dando um exemplo. O Floriano falou do abono salarial, inclusive dos trabalhadores de São Paulo, que o salário mínimo é maior que o 998. Vocês sabem quantos trabalhadores serão atingidos se acabar com o abono salarial da faixa entre um e dois salários mínimos? Vocês sabem quantos? Dados lá do Pedro Rossi da Unicamp. 24 milhões de trabalhadores, pessoal. 24 milhões de trabalhadores no Brasil deixariam de receber o abono salarial de um salário mínimo por ano. Um salário mínimo. Você sabe quanto representa isso em números? 17 bilhões. esse governo irresponsável, criminoso, está propondo tirar de 24 milhões de trabalhadores um abono salarial de um salário mínimo. Que certamente esse um salário mínimo para quem ganha entre um e dois, certamente ele não investe na Bolsa, não coloca na poupança, não viaja para o exterior, não vai fazer compras no shopping. O que vocês acham que um trabalhador entre um e dois mínimos faz com seu abono salarial? O que vocês acham? Investe na Bolsa? Não. Esse recurso é o recurso da economia real, dos pequenos municípios, do pequeno comércio. Vai pagar sua conta, vai pagar sua dívida. E esse governo está propondo tirar isso. 17 bilhões da economia real para entregar para banqueiro. E o que nós propomos no lugar disso, dessa proposta que desmonta não apenas a previdência social, o que já seria catastrófico, desmonta o Estado Social brasileiro. O que nós propomos no lugar é uma reforma tributária solidária para atender ao objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Lá do artigo terceiro, lembro da Constituição, inciso primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. É o que nós propomos, uma reforma tributária solidária. Nós não precisamos tirar da previdência a sua alma, que é o quê? A solidariedade do sistema. O governo propõe tirar a solidariedade da previdência. Nós temos que lutar para que continue sendo solidária. E mais do que isso, para que o sistema tributário brasileiro também passe a ser solidário. É fundamentalmente isso que a gente defende. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos